Você tá fazendo companhia, vovó, tá? Tá frio, né, meu amor? Um frio na nada e a gente tá aqui toda enroladinha, ó. Ó, que delícia, ó. A vovó vai cobrir vocês, ó. Você tá fazendo companhia, avó, tá? Você me ama, Kuki? Você me ama? Fala a verdade, você me ama? Deixa eu ver esse olhinho, já é verdadeiro. Ó, esse... Que menino mais bonito da avó. Ó, esse, ó, a carinha dele, gente, ó. Que coisa mais gostosa, ó. Ó, foi se coçar, assim não dá, né, Kuki? Não se coche, mamãe, que você se machuca. A vovó coce, a voce, ó, o senhor. Não pode ficar com a perna aberta também, tá? Não pode, bebê, não pode, bebê. Deixa eu ver essas bochechinhas gostosas, ó.